Eu beijei o sol, eu beijei o sol, viste na amarela Eu beijei o sol, eu beijei o sol, eu beijei o sol, fiz amor com ela Eu beijei o sol, eu beijei o sol, eu beijo 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 o sol Que eu beijei o sul, que eu beijei o sul, que eu beijei o sul, cachaça valeu. Obrigado. O Nordeste é um clássico, falando sobre todas as pessoas que fazem imigração, porque não é frio, é muito frio, os animais estão morrendo, então eles vão para São Paulo, eles vão para Rio de Janeiro para trabalhar, e todos os dias eles procuram para o meteo, para ver se está rindo no seu país, para que eles possam ir para casa, é isso. O Nordeste é um clássico, falando sobre todas as pessoas que fazem imigração, e todos os dias estão morrendo, então eles vão para casa, e todos os dias estão morrendo, então eles vão para casa, e todos os dias estão morrendo. E eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornai, tenho perifratação, por falta d'água, perdi meu gado, morriu de sede, eu alasão. Por falta d'água, perdi meu gado, morriu de sede, eu alasão. Hoje é noite, morriu de sede, uma triste solidão, espero a chuva cair de novo, pra me voltar. Pro meu sertão, espero a chuva cair de novo, pra me voltar. Pro meu sertão. 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 Pro meu sertão.